Felicius, como que me age Alcino? Rompe, pi, rompe, pi, rompe, pi, rompe, pi. Alcino gosta de reação de adição substitutiva. Senhores, só que agora é uma homogênação. Na homogênação eu vou colocar um homogêneo. Como é por trás, é BR2, C2, C2, tá? Senhores, prestem atenção. Rompimento do pipi. Mandar mensagem pra ele romper. Temos o papel, dentro de Chiriele e temos Felicius. Vamos lá? São os artistas, né? Muito bem. Barulho do rompimento. Ah, tem gente que tem rompimento suave. Né? Com o saci, com o saci, com o saci. Né? Barulho do rompimento do pipi de Felicius. É meu! É meu! É meu! Caramelo, faz isso que ele morra. Caramelo, faz! Mas caramelo é mal. O Lani fez a menininha. Ah, quem foi o mal caraco? Tá?